E aí meus manos, beleza? Aqui a mano quebrou com mais um vídeo de culinérias que vai abalar seu sistema gastronômico gentílicos. Antes de qualquer coisa eu queria mandar um sargo aqui, a quadrilha é grande, então a gente passa o nome de uns parças só, pra não pegar todo mundo junto, igual aqueles esquemas lá do Petrolou. É, um abração aí pro meu mano, meu mano do coração mesmo, o Mr. Game BR. Mr. Game BR e a noi na fita, no CD, a Sara Leal, um abraço minha linda Sara. O Hidra 3STM, Hidra, tamo junto, compra logo esse HD aí, fita uma erva. O Colbas Channel, mano parceiro de nós aqui do canal Gabirex, Fernanda Melody e Will, aí Will tamo junto. O Joey Canal Games, Juba Nerd, meu aninho campeão lá da Croácia. O Mr. Cossiste, Cossiques, Coss, Coss, Mr. Cossiques, ela tá aqui embaixo, aqui na descrição aqui. A Rubinha Variedade, Rubinha, é nóis mina. Da Lica Divas, o mano voodoo do canal Pixel Chanchada, é nóis parça. É isso aí, o dia que quiser pintar na área aqui, chega aí um pedaço. Hoje é Natal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma receita que eu aprendi a fazer na Marras. Porque vai vir mó galera, uns 30 cunhados e a galera vai vir com a fome no estampo mesmo, apertando assim ó. Então, mostrar pra vocês hoje como é que faz uma receita suculéstica, suculástica, pra acarmar suas papilas gustativas. Vamos logo pra essa parada, quer saber o que que eu vou fazer? Presta atenção, lombeira de suíno recheada. Se vai ficar bom? Não sei, mas eu acho que vai sim. Eu acho que vai ficar bom. Então vamos lá pros ingredinhos, esse da bagaça, tá ligado? Você vai precisar de um punhado assim ó, depois eu coloco aí na descrição aí ó, a quantidade que você vai precisar de, é, não, o que que é isso aqui mesmo? De bacon fatiado, presunto ou apresuntado, aí depende da condição né mano? Nós aqui também na pendura, então nós compramos apresuntado, mas dá na mesma no final das contas. Mussarelas, mussarelas, que você vai precisar de azeite, de oliva, mas compra só se for Santa Isabel, tá ligado? Porque patrocina o canal aqui ó, azeitona verde fatiada do tio Paco. Aí tio Paco, um abraço pro senhor, Oresgano, tá vendo Oresgano? Uns palitinhos que é pra fechar a bagaça ali depois que eu vou mostrar pra vocês. Um barbante pra poder amarrar o porco pra ele não sair correndo. E tempero a gosto, se não tiver a gosto pode ser setembro, outubro, novembro, eu sei que sabe aí, tá ligado? E uma garrafa de whisky, 12 anos. Esse whisky é tão caro que eu paguei em 12 anos. White horse. Aí você fala assim, mano quebrou, por que o whisky, mano quebrou? Por que o whisky? Por que é Natal, mano? Ó. Ah, whisky boy é esse que desce ripiano. Você toma uma argolada aqui, é logo pra poder satisfazer as deglutística da mentalidade aqui, pra poder fazer a bagaça. E o principal de tudo aqui é o próprio lombo. Como é que ele vai fazer a lombeira sem lombo? Não sei não, não tem jeito de fazer a lombeira sem lombo. Vamos agora passar pras receitas. Aí é isso aí. Aí tem uma porcaria de um carro tocando funk lá na rua, deu funk, meu negócio é heavy metal, compadre. Eu gosto de ciste, de ciste, de ciste, de si, de si, metal, eu gosto dessas coisas aí. Bom, vamos perder tempo não, por que a barriga não espera não, maluco. Você pega o lombo aqui, ó. Isso aqui é o lombo, ó. É o lombo, é a parte aqui do porco aqui, ó. Tá ligado? Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Você pega a parte aqui do lombo aqui, ó. E você vai fazer, vai pegar, coisar ele assim e ir cortando aqui, ó. Ó. Vai destrinsando o bicho aqui, ó. Ó, vocês pensam assim, nossa, mano quebrou, é especialista em cortar carne assim, hein. Não é, gente, porque ele já tava cortado, tá ligado? Eu já cortei a parada aqui, ó. Aí você faz essa bagaça aqui, ó. Deixa assim, tá ligado, ó. Ó, ó. Entendeu? Hum, cheirinho tá, tá. Tem cheiro, não tem cheiro de carne crua. Pega o tempero de arroz e espalha aqui um pouco aqui, ó. Espalha muito não, é melhor deixar sem sal do que sargado, né, Fih? Senão os parentes vão embora antes de comer a parada. E eu quero ver o que você vai fazer com um longo desse tamanho aqui. Não, enfiaram aqui no lugar, não pode. Aí você espalha aqui, ó. Aí tá com tempero bom, hein, tempero de agosto. Tempero aqui a gente tem com cebola, alho, sal e um pouquinho de azeite. Então tá lá, né? Depois que tá desse jeito aqui, o que você faz mesmo? Esqueci. Pega o presuntado aqui e coloca aqui, ó. Vai espalhando a bagaça aqui, as fatias, tudo bonito aqui, ó. Isso vai ficar bom o tanto que se não ficar, vai ter que comer assim mesmo. Porque, né, pode desperdiçar não. Vem cá, presuntado. Você deixa o bordinho aqui pra depois na hora de fechar a bagaça aqui. Não passar pra fora. Aí você pega a mussarela. Mussarela. É, eu sei falar mussarela que eu fui uma vez lá pra Itália, lá. Não aprendi a falar italiano. Mussarela, capite. É, avero. É vero. Mucho bueno. Mucho bueno, ué, italiano? É, produção? Não. Mas eu aprendi a falar lá que faz tempo. Faz tempo que eu não vou pra lá, então. Faz tempo que eu não sei falar, não. Vocês estão com cuidado com os mosquitos, tá ligado? Mosquito é sujo. Vem, taca aqui a mussarela aqui, ó. Espalha ela bem assim, por cima da bagaça aqui, ó. Hum, já tá ficando bonito isso aqui, hein? Hein, Dalica? Dalica? Tá ficando bom não? Tá aí, ó. Você fez a bagaça aqui, colocou a mussarela. Aí, o que que você faz? Você pega a azeitona do tio Paco. Hã? Tio Paco é o mano. Você tá com a azeitona? Que beleza. Bonita a azeitona. Picatinha. É a azeitona fatiada, hein? Vai esquecer não, hein? Vai pôr a azeitona com caroço, quebra o dedo da sua tia. Você vai ver só o que que acontece depois. Aquele presente que ela ia te dar, que é pá de meia. Tio, já era, meu filho. Perdeu, playboy. Azeitona também é de agosto, entendeu? Porque o tio Paco é bom demais. Depois que você colocou a azeitona fatiada tio Paco, e deu branco agora. Azeitona era antes, mas tanto faz também. Não tem problema não. Esquenta a cabeça não. Eu já fiz errado mesmo. Vai assim mesmo. Aí você pega as fatias de beco. Forra a bagaça de beco. Beco é gostoso. Beco é beco, né? Se beco não fosse beco, eu não sei o que o beco seria. O beco talvez seria uma salsicha. Hã? Imagina. Você já tá com as papilas gostarísticas brilhando assim, não tá não? Hã? Tá não? Aquele aroma. Aroma de beco. Hã? Então aqui ó, você podia até fazer aberto assim mesmo, deve ficar louco, não é não? Mas a gente não quer assim, a gente quer fazer igual viu na receita. Como é que é na receita? A receita é assim ó. Separa aqui ó, a mussarela aqui, a mussarela e o presunto, deixa pra outras receitas, né? Natales, Natales, você faz muita receita. Aí você pega aqui o azeite Santa Isabel, um abraço bebel. Não precisa chacoalhar porque azeite é uma mistura uniforme. Taca um pouquinho aqui de azeite aqui, tá ligado? Hã? É muito? Não é não. Você pensa que é, mas não é não. Depois que assar meu filho, vai ficar assado. Você já ficou assado? Aí você pega o orésgano e salpica aqui ó. Salpica o orésgano, salpica mesmo, vai ficar com gosto de orésgano. Você vai pôr o orésgano pra quê? Pra ficar com gosto de orésgano. Então você salpica, tá? O orésgano também é a gosto, apesar de nós estar em dezembro, né? Mas é a gosto aí pra gastar. Dá um look na parada aqui, dá um look. Tá bonitão já, né? Mas a gente precisa agora de alguém ao final pra poder levar ele pra assadeira. Pra ficar maroto mesmo. Você pega, ó, segura o lombo pela orelha aqui ó. Tá ligado? Segura o lombo pela orelha e vai enrolando a bagaça. Vai enrolando, tem que enrolar apertadinho assim ó. Aí ó, tá vendo? Vai virando um rocambólio. Rola ele aí, enrola. Tá enroladão? Chegou no final? Você pega a azeitona e caiu fora aqui e come. Pega os palitos que é pra dar uma segurada na bagaça aqui ó. Se não na hora de se amarrar, né? Vai dar certo não. Às vezes até dá, né? Mas eu acho que não. Aí ó, fica os palitos assim. Tá uma esticada mesmo no bicho aí ó. Apesar que não precisa esticar muito também não. Porque você vai amarrar ele agora. Porque o porco se não amarrar ele sai correndo. Assim que ele faz. Apesar desse aqui já tá morto, mas sei lá, né? Lava a mão sempre antes, tá? Eu já lavei. Eu tô lavando agora só pra tirar o excesso. Tá pensando o quê? Aí você pega um barbante. Se você não tiver muita higiene, vai direto assim mesmo. Se não, você dá uma lavada nele também. Sei lá onde é que passou esse barbante, né filho? Eita, lombeira bonita. Dá um nó aqui o nosso eco. Sabe dar um nó suéco? Tem que você dar um nó aqui, pôr o dedinho aqui pra segurar. Aí você vai enrolar o bicho aqui ó. Rola mesmo. Prende o cabrito aí ó. Vai enrolando ele. Deixa ele bem prensadão mesmo. Igual o prensadão, tá ligado? Rola ele, deixa ele prensadão. Primeira vez você enrola mais ou menos. Na segunda você vai arrematando. Tá ligado? Como é que é ó. Aí ó. Eu acho que é assim mesmo. Se não for, vai assim mesmo. Vai enrolando. Demora um pouquinho. Enquanto isso você pode cantar uma música aí ó. Eu não sei o resto da música, então não vou cantar não. Você continua daí. Continua cantando aí. Ah, você sabe sim. Todo mundo conhece essa música. Tá enrolado aqui na ponta também. Porque senão na hora de assar a parada lá, ele pode estufar tudo isso aqui pra fora. Ah, mano quebrou. Mas tá ficando feio. Isso aqui não é pra ficar bonito não, Paty. Isso aqui é pra ficar suculento. Corta o barbante. Vamos dar um nó aqui pra arrematar isso. Arrematador. Arrematador. E aí você faz assim ó. Vamos embrulhar pra presente. Aí você trova aqui ó. Trova aqui no leitão. Tá vendo? Ó que beleza. Cobre ele, coitado. Cobre ele. Depois que você deschavou, é só você embrulhar. É igual aqui lá mesmo. Só não pode acender a ponta dele depois, né? Porque ele não sei como é que vai ficar. Isso aqui é capaz de dar uma lomba no negro. Tá ligado? Depois que você embrulhar o fio todo aqui ó. Você dá uma prensada aqui no bicho aqui. Já tá pronto já pra levar pra fornaia. Entendeu? Aí você coloca numa forma, repatalha. Agora isso aqui você vai pro bolo colocar 45 minutos assando. Assim, fechado. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu até aqui. Se você chegou até aqui, é porque você quer ver esse tê aqui douradão. Então eu vou mostrar pra você aí nas imagens agora que vai tá passando aqui embaixo ó. Bem aí no cantinho aí ó. Tá vendo as imagens? Pois é. Tá vendo como é que fica? Olha como é que faz ó. Isso, tá vendo? Pega o caldinho com a coelhazinha. Isso. Joga um pouquinho de azeite também, fica maneiro. Tá ligado? Olha como é que ele ficou. Hã? Não ficou? Supimpa. Então é isso aí. Canal Gabiru te agradece. Mano quebrou. Tá aqui sempre na área ligado. E trazendo muitas receitas maravilhosas e espetaculísticas do mundo culinésico. Dos manos que não tem muita grana assim. Entendeu? Porque se você tiver muita grana, não vai fazer isso aqui não. Você compra pronto. É muito melhor, não é não? Você só come. Então valeu pra quem fica. Tamo junto. Pra quem vai um tchau e... Eu não sei como é que acaba essa porra. E pra acabar, pra finalizar, que contente no Natal, eu vou cantar a música de Gobel com a minha amiga Dona Joana e o meu amigo Sr. Rafael. Por que que eu sei esse nome deles em PT agora? Então vamos lá. Todo mundo junto agora finalizando o vídeo, hein? Dingobel, dingobel, acabou o papel. Não faz mais, não faz mais, limpa com o jornal. Ihu! Limpa mal, limpa mal, limpa mal com o jornal. Limpa o jornal. Dá um beijinho pra acabar. Isso, assim que é bonito. Agora dá beijo do titio. Que gatinha vocês dois. Tchau, gente. Até mais. Vamos lá limpar esse bumbum.